145 wins 89 luz diamante 2 vai entender pego mais uma cerveja hum será se eu continuo desse jeito vou ficar bebo se eu quina não quiser duro aqui tem um duem meu suporte brabo rastazada eu fui para londres ano passado 21 dias fui para paris escocia e gastei nos 20 mil é meio caro mano vai preparado ok lado positivo eu tenho o cartão black então tipo assim eu posso comprar 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 gastar 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 que o banco paga né depois o mês que vem é que eu me foda que eu vou ter que pagar mas pelo menos a viagem vai estar safe só que depois na volta eu vou estar com o cu na mão mas não tem problema porque a vida é uma só né é só falar que o cartão foi clonado então cara eu fui para a itália sim mas se eu não fiz esse gasto aqui nem esse gasto aqui nem esse gasto aqui agora eu já tô no brasil pode dar reembolso tá tchau e aí que que eu pego jinx foda-se vamos de jinx ó churrascaria boa que recomendo mano todo mundo te atende perfeito tá ligado beleza tu senta na mesa bom dia como que seu nome é senhor arnaldo prazer pelo amor de deus muito obrigado por estar aqui conosco você tá se comendo caiu sem querer um talheiro no chão antes de tudo ir para baixo já tem um cara assim moço aqui um talheiro caiu no chão por gentileza pode pegar não quer pegar eu coloco aqui para você te tratam perfeito parece que você é um rei mano juro para tu caiu um talheiro o cara já pegou te deu outro novo foi muito bom mas porra 450 reais duas pessoas meu amigo parece que a gente tinha bebido ser um champanhe a gente só bebeu por isso tem gordão cada boca se eu fui foi a mais de um mais de um mano cara que gordo que nem um em mostra shape aí eu vou mostrar porra nenhuma tá mano com o porra caralho eu errei do lado mano como que pode vamos brigar mano 3 tu não tem hook não é oxi tu não tem hook não é 3 mano porque eu tô na frente cara se vocês estão assistindo isso uma uma jeans na frente cara ninguém vai para frente sou eu que saco mano como odeio isso odeio isso pessoas que cuidam cada dia e que não tem bolas não dá eu acho que a gente conseguiria ter matado mais gente de boa de boa mesmo o rastadio falou nha 5.164 vezes mas você não falei não não é já 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 nossa que merda comecei com w queria meu quesinha para dar uma bazucada ali bum bum já acabou um bom já acabou um a soraca tu é chata demais cara mas relaxa já acaba a brincadeira aproveite enquanto você pode pois depois não conseguirá nem clicar meu amigo vamos puxa essa goia uma baz vai ai meu deus mata polis não é possível uma coisa desses cara me falei que tu vai matar mais um 3 guard 4 bot que é isso mano e agora quem corre sua puta é isso que eu tô falando quero que meu time também ganque bot não sou time inimigo tá vendo perfeito perfeito morreu todo mundo nessa porra mano a frida cara eu não vejo a frida mais de dois meses velho eu tava todo dia com ela eu fico triste porque eu sei que eu vou ver ela já já mas se ela não sabe que vai me ver de novo porra eu fico pensando será que ela acha que eu abandonei ela mano será que ela acha que não vai me ver mais entendeu é isso que eu penso coitadinha da minha gatinha linda frida mano eu sou um gato eu tenho o cu que eu sou um gato porra e minha filha gato nem tem sentimento nem sabe quem você mais mano gato tem sentimento sim cara o gato sabe como o gato fala que te ama quando ele fecha os olhos bem devagarzinho ele tá falando que te ama velho eu muitas vezes falo frida eu te amo e ela eu também eu tô falando sério não tô zoando é sério que eu tô falando ela fechava os olhos devagarzinho pra mim quando falava coisas lindas pra ela ela me ama ela é minha filha e é isso tá ligado quem fala que não porque não tem gato foda-se eu quero acreditar nessas coisas teve uma vez que eu tava muito triste na argentina e a frida ficou numa posição que nunca ficou antes eu deitei na cama e ela ficou entre as pernas de atrás tava deitando assim e ela ficou entre as pernas ficou estranho mano que ela ficou ali eu vi na internet que os gatos sabem quando você tá triste e eles ficam entre as pernas pra te animar tu só tem uma frida não tenho a frida tenho a mole que é outra gata tenho o Hachi que é meu cachorro e tenho o Markov que é outro cachorro são dois show show hoje é que roubaram teu cachorro pra tomar banho teve uma vez que o meu cachorro Hachi foi sequestrado na rua aparentemente uma pessoa achou que meu cachorro tava perdido ou algo do tipo sendo que ele só estava passeando e pegou ele não roubou só pegou pra segurar ele e colocou na casa dele onde ele tem outra show show ou casualidade aí eu postei na internet e no facebook esse cachorro que está desaparecido é meu por gentileza se alguém pegou pode deixar ele livre que ele sabe voltar pra casa e não era nem mais nem menos que o meu vizinho que tava do lado de casa que pegou aí ele foi devolver o cachorro que ele tava todo sujo mas quando ele devolviu ele tava branco branco igual um algodão acho que ele deu um banho nele no Hachi porque ele tava sujo mano o pior é que o meu cachorro tava com dread mesmo já não tô zoando tem que cortar algumas partes do cabelo porque tá duro duro como pedra não tira nem fodendo com água isso aí é só cortando mesmo pra poder sim meme sim meme parece um urso tá ligado? sendo que o bicho é pequeno pra caralho eita valeu morre lixo ai não acredito cara tem 4 bots gente tem 4 bots o tempo inteiro o tempo inteiro caralho mano que bosta ser striver nesse caralho de jogo uma vez o Hachi brigou na rua com outros cachorros o Hachi contra 3 parecia o Givane Hachi contra 3 dogs mano o cachorro que o Daniel é uma raça muito forte tá ligado? e ele tem muito cabelo então ele tem muita proteção cara era um cachorro mordendo ele nas costas ele virava e mordia um depois virava e mordia outro ele vinha contra os 3 e deu um pau o Hachi God ele vai na rua e todos os cachorros seguem Melly e todos os cachorros respeitam Melly se Hachi chega os cachorros já enfia já enfia o rabo entre as pernas tá ligado? chegou o rei chegou o Hachi e agora então que tem o meu irmão aparecem dois guarda costas na rua mano eu juro eu vou gravar pra vocês os cachorros ficam passeando na rua todos os cachorros ficam com medo deles e ficam atrás tipo como se fosse uma gangue flash a pliz ai mano ninguém flashou eu poderia ter matado os dois cara caralho jogo muito pode falar quadra aqui dali não cara tu tirou ele do meu do minuto e vinte caralho eu joguei muito corean flash porra uh 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 dali 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 tá chovendo pra caralho hein é a chuva aí na vida real pô tá chovendo mesmo eu gosto da chuva só espero que minha energia não caia mas eu não tenho que fazer nada sudoma tataki aveni morre poucas mereceu quase morri parece super rame 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 tomando o cu caralho eita vou morrer hum chiquitinha lanterna tem uma elise doze barra quatro expletando é isso meu deus essa elise tá muito forte mano é só uma mordinha que cara mata todo mundo zonia zonia ai não tenho ala niquel que maté é fácil fácil medeus 11 barra 3 de jinx conversando é isso eu tô com fome eu quero comer algo o que que eu posso comer além de o cu de vocês que eu sei que vocês vão falar meu cu ou eu what can i eat boys i'm with fome estou com fome bk nossa como eu queria um bk agora ou uma pizza delícia eu ia eu ia